Olá pessoas tudo bom antes da gente da play aqui continuar saibam que esse esse coisa aqui esse capítulo inteiro ele tem uma uma um troféu como é que a gente faz ele tá normalmente você não vai conseguir fazer de primeira que é meio difícil mesmo mas é é só você não foi ela né a gente sabe disso let's say you're right so what I'm planning on using a weaker blasting agent this time but since I can't get in touch with my supplier our only option is to loot a warehouse owned by shimmer shimmer good luck with that with your help we yeah 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 beleza qual que é o rolê você tem que vir aqui tá pra atacar com a direita ou com a esquerda tá r2 se acelera e vambora e o triângulo nosso ataque e geratório e você tem que completar essa essa sessão toda aqui sem tomar dano tá tem que passar toda essa sessão aqui sem tomar dano tá tá straight to lethal force what so you just pull over if they ask nicely gotta fly see so don't go holding back now have the cold-eyed mercenaries heart suddenly begun to melt nope I won't forget that wait is it just me or did we slow down just you more of them think we've bitten off more than we can chew what do we do shut up can't catch a break damn it what ah 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 oh ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto. 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 Lovin. H2 saying he's less than a few minutes out. Copy. Think it's him? Probably. More reason to finish this quick. That kind of trouble. Screw this! Now you're disappointed! Come on. You better hurry, Cloud! Feeling good back here? Cloud! We need backup! That's the next soldier for you. Thanks to him. We look like kids on trips. You're right, you do. You're part of that we too, you know? You're right. No way. I'm going to go, Cloud! No way. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go! I'm going to go! Cláudia, você vai me ajudar? Eu acho que meu coração já esclareceu para mim. Nós devemos manter a distância para estar tranquilos, sim? Cláudia, nós precisamos de ajuda, por favor! Cláudia, desculpe antes que ele se mostre! O que está acontecendo? Quem é ele? Um soldado. Bem, olá! Quem é ele? Muito rápido para o olho! Você se crossa ele, você morre! Agora! Veja o olho e corta ele! Excelente! Estive procurando um novo parceiro de dança! Grave-a-feira, hein? Isso é tudo bem! Eu vou sinalizar para um estudo! Você está falando comigo? Eu estou certo! Então não! Ah, eu estou muito desculpa! Suas palavras falaram para o meu ouro, tão lento e lentamente como eles são! O que é esse cara? A curiosidade da senhora foi feita! Meu nome é Rose, mas você pode me abordar com a apelhança mais acertada. Speed deal! Você ouviu isso, hein? Minhas ouvidas são chamadas para a voz feminina. Eu sei o primeiro! Sim, sim! Essa é a contesta que eu estou esperando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que diz que estamos mudando em uma equipa alta? Eu vou continuar com você acompanhando? Um pedaço de energia para você! O que é isso? 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 Não é ruim! Você tem idade e uma afetação para sua aventura! Mas... você não pode simplesmente rodar em uma equipa alta! Não! Um tem que deslocar seu potencial verdadeiro! Deve ser um com a máquina! Tipo assim! Dê-nos um slide! Vem lá! Você foi jogando como você fez! Agora o fogo ralbe! Que maravilhoso que você me deu! Você conhece que você ame também! Você gosta de dançar? Salve-me! Salve-me! Seu príncipe é o mais difícil! Vem a sua parte do mundo! Pronto! Missãozinha mais hardcore! Não se preocupe! Como se eu pudesse crescer cansado de sua companhia! Tenha! Veja! T menor! Até o nosso destino forever estilinguido, o vento nuncaушa! Não vai parar! Fora mim! V faces! Vimar! Oh-oh! Bang! Come on! Let's push it past the red line! Jesse, take over. Huh? Well, well, well. I do believe this round is yours. Oh-oh! Maybe next time we can keep it just between the two of us. Maybe. Hahaha! Until we meet again, my friend! T-T! Go team! Don't get too excited. Reinforcements are hot on our trail. Oh-oh! Beleza. Aí aqui ela vai te falar se você foi bem ou não. Ok. You passed the test. What test? Driving. Did more than just pass. Not really. You made it by the skin of your teeth if we're being honest. Whatever. Ah, I bet you helped back because I was with you. Didn't want you to fall. So now I'm too weak to stay on a bike? Huh? 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 Just hold on tight, will you? What? I might... I'm falling after all. Huh? Psych! Oh, look at that! It's the end of the ride! Oh, look at that! It's the end of the ride! You go on foot from here. Don't want to get too much attention to ourselves. Do you want to leave a mark? Oh, and I'm running on fumes! I think he starts very well. There are good characters. But at the end of the ride, when the moon goes to the wall, the game goes. So, if you get to go first, it's difficult. The Jess will give you an item. So, you know, you got the trophy. But it's easier to go and go to the episode. It's easy and... I don't know if the items of this game will be carried out for the next one. Because... The game looks more independent. But... I, sinceramente, prefer to pass. And then they adjust the level, right? You've got a arm on you! But... I... 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 isso aí é a minha às vezes a pessoa tá tá vivendo uma vida de luxo sabe de qualidade e tudo mais só que ela acha que ela tem que abandonar isso e viver uma vida mais é básica e tudo mais porque ela tem gente que não tem passando esse luxo né só que a a verdade é que a pessoa só quer é sim se sentir importante né e não é o caso de esse Ela ainda deixa as luzes todas as noites. Para a garota que só vem de casa uma vez em cada outra luna azul. A mãe é uma tipo de antigo que era assim. Você acha que ela vai fazer a nossa pizza? A sua especialidade de Midgar? Ela é bastante a cozinha. Rápido para pôr a comida de dedo, mesmo que você despegue no dia de noite. E ela ama os convidados, que pedem para segundos ou segundos. Ok, vamos lá. Cloud, você sabe o que fazer. Por que não espere em torno ao lado de lá? Ah, ok. Só um detalhe, tá? Nós estamos no setor 7 e na parte de cima. Com a sua ajuda, nós não precisamos de sorte. Você vai levar apenas a qualquer trabalho, certo? Bem, eu preciso que você despegue a minha casa. Você acha que você pode fazer isso para mim? Huh. Go in through the back door when the coast is clear. A signal will be obvious. Quando as luzes virem, é hora de ir. É hora de ir. No enredo? Porque o criador lá, o Yoshida, se eu não me engano. Não lembro agora. É o que fez o set original. Ele é amante de gatos. Ele ama gatos. E aí, os caras colocaram vários gatos no jogo como uma homenagem a ele. E aí, você vai encontrar um quarto com duas portas. Você vai encontrar um quarto com duas portas. Lembra que eu falei que a Jessie não é essa menina mimada? Olha o motivo da Jessie ter se tornado parte dos Avalanches. Beleza. O que a gente tem de informação aqui, tá? O que é isso? Querida mãe e pai. Desculpa por não se encontrar em contato mais rápido, mas... Eu estou trabalhando no Gorda como uma actriz agora. Não foi fácil, e eu tive muita ajuda de pessoas ao longo do caminho. Mas eu consegui chegar a fazer um papel estrangeiro. E fechou os dois tickets para a minha playa. Eu espero ver vocês ambos lá. Jessie Raspberry como... A princesa? E aí, mãe? Como você fez isso ainda melhor? Meu pai. Ele era um supervisor de maintenance no reactor. Eu não estou com medo. O que acontece? O pai dela sofreu um acidente com o Mako e ficou doente. Obrigado. E isso que fez ela mudar de atitude. Entendeu? Então, tem mais pizza no outro lado? Jessie. Comece o que você quiser. Coça o que você quiser. E aí, você vai perder. Isso é o que eu estava esperando. Você está feliz por aqui. Eu estou tão feliz Então, é por isso que a Jessie virou uma criminosa, né? É porque a família dela sofreu com o Mako Então, ela sabe o que está acontecendo Entendeu? Ela viu com os próprios olhos O Mako destruía Por que ninguém fechou a porta? Por que ninguém fechou a porta? Por que ninguém fechou a porta? Esse jogo tem a andar rápido, cara É uma alegria na vida Beleza Missão terminada Quando você vai derrubar no pão de ouro? Quanto tempo foi desde que você ainda fez? Uh... Muitas pessoas realmente refletem a Jessie As uma palestra, certo? Você pode ser uma dessas Muitas pessoas em qualquer lugar Então, por que não ir para casa e conseguir um trabalho no Sector 8? Muitas pessoas Muitas pessoas... Muitas pessoas... Eram moldacionais Muitas pessoas... é destruir um prédio criado por Shinra. Oi, lá. Isso é? Agora vem a parte difícil. Eu vou usar isso para entrar para o anexo 7-6. Tudo bem, vamos lá. Desculpe, mas você está ficando fora. Só que eu sei o que a gente vai para onde. Então, tem que ser eu que vai entrar. Então, nós viremos todo esse caminho apenas para comer pizza? Você acha que eu te deixaria fácil? Você vai ganhar cada slice que ajuda a Cláudia. Só faça a coisa onde você vai tirar a atenção de todos. Como você fez com meus pais. O que é a palavra de novo? Talvez eu estou mais nervosa do que eu pensava. Diversão. Sim, é isso. Boa coisa, cara militar. Por que traduzir para Ardill, eu não sei. Mas ele... Ele falou distração, tá? Não. Tem um encontro em um lugar vacante em frente. Espera. Como devemos voltar para os slums? Esperar o primeiro treino? Não. Eu quero voltar antes disso. Não se preocupe. Eu tenho algo que funcionar. Agora, vamos fazer isso. Bem, essa diversão não vai criar em si. Você vai estar em si mesmo. Jesse é desesperado, certo? Sim. Malco, desespero. Acabou enquanto Jesse estava fazendo um show com o Gold Saucer. Mas o que você importa? Não. Eu quero ouvir. Jesse sempre queria ser uma atriz. Ela trabalhou sua cara por anos. Até finalmente ela conseguiu um desespero. Pega o bairro. Os pais estavam alegres. E então, justo antes da noite de abertura... O seu pai teve um acidente. Colapso do trabalho. E no lugar pior possível. Máco. Lá no meio de um dia antes de alguém encontrá-lo. Já foi assim desde então. Não mudou nada. Isso é o que fez ela para a planetologia. E ajudou ela a procurar Avalanche. Quanto longe nós estamos chegando. Jesse tem uma teoria sobre isso. Ela acha que sua espéria de abertura está ficando agora. Entre seu corpo e o coração do planeta. Então, se nós não vamos desesperar os reatores... Você vai se encaixar no fluxo e... Pouf. O que é tão engraçado? Só que eu entendo como você se sente. Como a maioria das vezes. Entendi. Máco é a essência da vida em si mesmo. A memória e a esperança. Não é algo que você põe em um reatório apenas para manter as luzes. Não sei. Oh... Não diga Jesse sobre esse pequeno chat, ok? Quando ela se enxerga... Ela se enxerga. Bem... Sem promissões. Ele é sério, Cláudio! Ela vai derrubar a nossa! Vamos! Vamos! Olha esse cara! Ei! É o lugar que o Jesse estava falando! Nós vamos nos reunir aqui quando temos o que nós viremos! Tem que ficar escondido. Espere para o sinal. É tão quieto! Só precisa chegar por esta porta. Espere. Onde estão os guardas? Vamos! Não! Parece que alguém nos derrubou. Eu não acho que era Jesse! Segui, não nos derrubou. Isso é melhor não chegar nos nossos planos. Não não. Beleza. Oh! Eu não vejo ninguém. Oh! Aqui, olha! Você vai... Não! Vem aqui atrás É aqui É aqui Deixa eu achar aqui onde que é É aqui, ó Ó, super poção Vamos comprar três aqui E um éter Pena de fênix não precisa Porque a gente tá sozinho Os braceletes a gente já tem aqui Matéria a gente já tem aqui Certo? Os equipamentos a gente também já tem Então não precisa se preocupar com isso Deixa eu ver se é aqui Tem um lugar aqui que tem um item mega escondido Aqui Aí pra achar que é complicado Um... Jogos a job Seja. Desculpa. Obeteve bônus de treinamento. Desculpa. 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 Phoosh! Desculpa. Vamos! Onde você vai, Cláudio? Aqui! Vamos ficar perto, não é? É depois. É depois, na hora que estiver voltando... Não precisa para nós irmos. Eu posso lidar com isso solo. O que? Você está tentando nos manter fora agora? Não seja um diabo. Nós estamos juntos. Não espere que eu te salvarei. Se você precisar de compreender sua equipa, agora é o tempo. Dê a palavra quando você está pronto para ir. Você pode usar essa máquina de vendas por lá para adicionar. Beleza. Eu acho que tem um centro de treinamento também. Poderia ir algumas rodadas antes do evento principal. E? E? Eu... Beleza. Vem aqui, ó. Nos equipamentos. Nos equipamentos. Coloca aqui, ó. A lua crescente. É... É... Não. Aqui, ó. Coloca aqui. Aí tem que inverter aqui. Espera aí. Isso. Beleza. Vai ficar invertido aqui. Vai dar mais dano. Beleza. Perto do treinamento aqui, ó. Pode tirar a magia de... De... De gelo ou de fogo. Tanto faz, tá? Pode tirar de fogo. Porque a de gelo... Tá com menos XP. Beleza. Vem aqui, ó. Coloca análise, tá? Vai precisar. Vai precisar. Lembre-me. Você tem que chamar materiais, não é? Não há melhor maneira de lidar com grandes grupos. Você seria louco não se equipar. Ok. Vamos lá sobre o plano de última vez. Você começa as coisas por cortar onde todo mundo pode te ver. E nós? Nós somos o backup. Primeiro, nós subimos alto para conseguir um ponto de vantagem. Depois, nós vamos para a cidade. Heya. Então... O que queres falar? O que queres falar? Quando o sol vem, eu vou deixar a cidade. E vou para Midgar. Deve ter pensado. Todos os caras estão deixando. Mas eu não me importando. Mas eu não me importo. Eu não vou apenas procurar trabalho. Eu vou ser um soldado. O melhor dos melhores. Como Sephiroth. O melhor dos melhores. O herói da guerra, não é? Hum. Não é muito difícil de se tornar um soldado? Sim. Então eu não vou voltar por um tempo. Eu acho que não. Eu acho que você estará nos livros. Eu vou tentar. Não sei. Mas o clima está gostosinho hoje. Só me promete uma coisa. Quando nós estamos mais velhos. E você é um soldado famoso. Se eu nunca estou trocava ou em problemas. Promete. Você vai me salvar. Isso é o que os heróis fazem. Eles salvam as pessoas. Por favor. Só uma vez. Vem aí. Promete-me. Ok, eu prometo. Eu entendi que você está tendendo um pensamento de segundo. Eu sei que nós temos que pensar grande se nós vamos fazer uma diferença, mas não assim. Eu apenas... eu me sinto perdida. Gente, continuamos no próximo episódio. Falou, valeu, até mais, foi.